Ruim de esperar no masculino Tem alguns aparelhos que são mais difíceis Paralelas femininas e masculinas Esperar é bom porque você pode arrumar o barote Agora vai começar a apresentação dele Nas argolas Boa sorte Um keep Uma prancha Uma queda de peito Que é esse embalo que ele desce de frente Um desloque Um desloque, desculpa Que se chama Mauac Esquadra parada Um pouquinho desequilibrado Giro Saída de Sukahara grupado É isso aí então A apresentação do Matheus Jorge Nas